Projeto Palco Livre, Estúdio Cajuru, Família Nos Falante tá na casa, Mano Júlio, Satisfação Total Tá ligado irmão, cara quebrada tem sua lei, tamo junto Barato ficou louco, sonhou de criança, teve fim, aos doze foi pra droga, largo a bola, ouvi de alguém, tem fim Pensava que era assim, a vida era um conto de fadas, mal sabia que sua alegria acabaria Sem tempo pra pensar se há tempo a negar tentação, moleque novo, sem juízo, maldade no coração Não conhece perdão, usa blusa, faz o que bem quer, dinheiro tem, farinha tem, bom calibre Várias mulheres, vai vendo como é, iludida em meias perdição, vários pinote atrás de malote Só badalação, curte entra em ação, não temia mó disposição, tranquilidade, atividade, fonte de inspiração A vida é loucação, quanto mais crescia, aprontava, tinha fama de bandido em lugares que frequentava Não rasgava nada, muito conceito, minha quebrada, voz ativa e definitiva, nas missões macabras Vinha desfilava, tentando chamar atenção, pagava um pau pros pano do malandro, relógios cordão Nas comemoração, curtia só as melhores festas, desfrutava e acabava sempre nas piscinas térmicas Sem motivos pra reclamar, não ser na prisão, fui esquecido aos memos que me diziam Ser Deus irmão, fiquei na solidão, mas foi bom pra mim aprender que tem que dar valor Muito amor pra quem merecer, que aqui não tem historinha, não é roteiro ficção Invadimo na decisiva mentição, corpução, resposta a tudo se tem, se por acaso ou questão Que eu tô na luta, sem pergunta, paz, gladiação Que aqui não tem historinha, não é roteiro ficção Invadimo na decisiva mentição, corpução Resposta a tudo se tem, se por acaso ou questão Que eu tô na luta, sem pergunta, paz, gladiação Sou nato, gold, black, vira e mexe, meto uns PO Sei bem quem tá por mim, igual os neguinho lá da ZO Valorizo sem perder, quebro dito popular Sou maloqueiro, vou pelo amor, pode acreditar Me diz quem nunca gancer, nenhum se pode ficar Da onde eu vim, te eu aprendi, posso perder ou ganhar Quem me ensinou, disse assim, cê quer ter ou só buscar Mas vai ciente que quem tá na chuva vai se boiar Peço a benção para o pai, que ilumine a caminhada Que eu tô na festa, em marcha reta, demoro já o pé na estrada Você escolhe teu caminho, faz sua desembolada Enquanto eu sigo, rimande meu zino, sente as pegadas Sem meu devido lugar, com o tempo tudo se ajeita Posso de tudo enfrentar, mas nem tudo prepaceita Muitos podem criticar, mas essa gira o de letra Quero ver quem vai querer resolver as indiferenças Que aqui não tem historinha, não é roteiro ficção Invade-mo na decisiva, mentição, corpusão Resposta a tudo se tem, sem por acaso ou questão Que eu tô na luta, sem pergunta, paz, gladiação Aqui não tem historinha, não é roteiro ficção Invade-mo na decisiva, mentição, corpusão Resposta a tudo se tem, sem por acaso ou questão Que eu tô na luta, sem pergunta, paz, gladiação É isso mesmo Estúdio Cajuru Palco livre É nóis família nos falante do barraco Pode acreditar E assim que é, nem menos mais que ninguém Ouvinte seguinte, sabotagem big E pegam pra refém Beija bem, desacreditar Minha quebrada lei Respeito a lei Respeito a lei Pra não desandar Senhoras, senhores, aperto os cintos Tô sem parada Tenho destino O que me aguarda Só o divino Pai sabe dar O que preciso Fé no caminho Me certifico Tem algo a mais Eu nem tava vivo E meus pecados Tentando sombrio Desvio Teme, trova comigo Não me limito Onde os meus Tiram do lixo Eu perco o foco E me desloco Sem ser lembrado Eu me lembrei Só visitei Espera estar bem Essa é a lei Que nada sei Não aponto quem Só quero estar E me encontrar Até diz porquê Nasci pra ser Sem se enxergar Multiplicar Onde estiver Tô pelo amor Tô pela cor E demorou Tão igual que é Num passo pé Eu passo o que der Eu vou até Deus permitir E acreditar Que ela estará A me esperar Quando sair Posso sentir motivação Mas pelo som Quem aplaudir Muita ambição Esquece a missão A data o padrão Cada um por si Deixa seguir Vou prosseguir Vou procurar Sem desistir Insistir na promessa Que tudo começa E ficar na terra Longe do fim E assim que é Nem menos mais que ninguém Ouvinte seguinte Sabotagem Big Big E pegam pra refém Então veja bem Minha quebrada Lei Respeito a lei E assim que é Nem menos mais que ninguém Ouvinte seguinte Sabotagem Big Big E pegam pra refém Então veja bem Desacreditar Minha quebrada Lei Respeito a lei Pra não desandar Procuro a luz Toc, toc Voz me interrogando Parecem me conhecer Tão bem Pelas suas cobranças Não desconversei Que eu mesmo sei Que se colhe o que planta Prensa bem que tem Cristais que desmancham Ao me descer Sobreviver na terra Onde você é capaz É certo obter progresso A humildade Não tem mais Fugindo de ilusão Satisfação Metendo o pé Favela é nóis União Se não é nóis Tão quem que é Sem caô Dô fé Disposição necessária Sagamente é sinistre As pistas frente Boiada Aos leis da quebrada Reflito o percorrido De todo Caminho andado Todo suor escorrido Enxugo o mapeano Juntando o quebra-cabeça Aceitando a promessa certa Essa é uma A mesa tá servida Vem Tem que ser pra chegar Família Bem-vinda A vida Poesia Arritmada E assim que é Nem menos mais que ninguém Ouvinte Seguinte Sabotagem E pegam pra refém Não veja bem Desacreditar Minha quebrada Lei Respeito a lei Pra não desandar E assim que é Nem menos mais que ninguém Ouvinte Seguinte Sabotagem Big E pegam pra refém Não veja bem Desacreditar Minha quebrada Lei Respeito a lei Pra não desandar E assim que é Vamos de dobradinho Aligado Num para o lance Swing Nos brintes Drink gelado Cordão pesado Brilhando Pisante bom Mais caro Sonoridade integrada Pensamento Vagando Agindo pouco Sem trégua Sem deixar raça Aqui segue pelo certo O certo nos faz crescer Se vai fazer Vai nos cem Os noventa Vai na cautela Primão Tudo nosso Vai lá Nós tem respeito Humildade Apetite Pra nós catar Nós faz pipoca Pular Polvinhos verme Tremer Nascer na censura Virar manchete em TV Os primos brilham O olhar Nós só joga pra vencer Na firma só O titular Lance de placa E ae Então Sou os Black Trump Pesadão mesmo Sagazão Instinto Lobão Disfarçadão Os cordeiros Campanando Qual levar Mais gordinho Talvez Família grande Calma Ganância não Me apeguei Sou fruto Venho Crente a mente Focador Objetivo Sujou Pisar fundo Com os maloqueiros Aqui tá sinistro Tô no sapato Se pá Pra causa 20 Se eu sei Viemos Pra incomodar Vivemos Fora da lei Atividade Neguinha Curte os radinhos Tocando Tranquilidade Se as horas Se as horas Não dá Vamos Vamos Bagulho Indoido Moazico O pé de breque Deu guela Virei notícia Polícia Jornal Assunto Na tela Atividade Neguinha Curte os radinhos Tocando Tranquilidade Se as horas Não dá Vamos Vamos Bagulho Indoido Moazico O pé de breque Deu guela Virei notícia Polícia Jornal Assunto Na tela Acato Na calma Cautela Conquisto Esperto Concreto Assim Seguimo É o crime Agimo Respeito É lei Tô ligado Porém Entrei Caminhei Saí Do mesmo jeito Fui claro É claro Então Satisfação Do que faço Os picos Ica Mas aí Vem Bem Pisa Forte Pesado Não é de santa Esse paus Moleque Bate Pesado Porém Todos Sabemos Bem Ninguém Tem peito De aço Batuca Esquenta Meu frio Cabruxa Solta Mas aí Não dá So Fogo No Pafio Partiu Bora Mano Fé invadiu Quero os malote Um dois abre o cofre Fui nem me viu Atividade neguinha Curte os radinhos tocando Tranquilidade Essas horas não dá Vamos que vamos Bagulho em doido ou mozica Deu guela Notícia Polícia Na terra Atividade neguinha Curte os radinhos tocando Tranquilidade Essas horas não dá Vamos que vamos Bagulho em doido ou mozica Com pé de breque Deu guela Virei notícia Polícia Jornal Assunto na terra Tchau Tchau